Fala galera aqui, Ken! Fala vagabes, manos! Com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada nesse vídeo, vou falar algumas informações sobre a oitava temporada do Fortnite Battle Royale. Passe de batalha, skins do passe, mudas no mapa e outras coisas, ok? Pra quem está muito perdido, a oitava temporada será lançada já na próxima quinta-feira, no dia 28, ok? E, bom, pra começar, eu vou falar sobre algumas informações do passe de batalha. Todo passe de batalha das outras temporadas custou 950 V-Bucks, certo? Então é bem provável que o próximo passe custe também 950 V-Bucks. Mas, nessa temporada, tivemos os desafios da prorrogação. E, completando alguns desafios, você consegue o passe da próxima temporada, de graça. Mas, como eu falei no vídeo de ontem, terá sim a venda do pacotão de batalha, pra quem está com essa dúvida, tá? E, pra quem conseguir o passe de batalha de graça da próxima temporada, terá um desconto na compra desse pacotão de batalha. Só que aí surge uma dúvida, manos. Eles colocaram uma promoção, né? Vou dizer assim, de você conseguir o passe da próxima temporada de graça, né? Completando alguns desafios. Então, será que o passe da próxima temporada terá V-Bucks? Porque todos os passes de batalha, tinha em torno de 1000 a 1500 V-Bucks, né? Algumas temporadas tinham uma diferença. Mas, enfim, você conseguia recuperar os V-Bucks que você gastava no passe, somente, né? Progredindo ali no passe de batalha. Ou seja, se você comprasse uma vez o passe de batalha, você poderia comprar os outros passes sem gastar mais nada. Obviamente, né? Sem gastar V-Bucks na loja de itens. Então, será que na próxima temporada, com essa promoção do passe de graça, terá V-Bucks também no passe? Essa é uma dúvida que a gente só vai descobrir quando a próxima temporada for lançada mesmo. E sobre os skins do passe, já foi anunciado lá no site oficial, né? Que o próximo passe terá 7 skins. Então, né? Será como a maioria dos passes aí, terá 2 skins na primeira categoria, uma na categoria 100. E as outras, né? No meio ali do passe de batalha. E pode ser, manos, que todas as skins do próximo passe tenham estilos customizáveis. Porque nesse passe de batalha, todas elas tinham novos estilos. No começo, as skins da categoria 1, o Zenith e a Lince, tinham estilos diferentes e também o Rei de Gelo na categoria 100. E além disso, aquele Papai Noel, né? Também tinha alguns estilos diferentes. E as outras 3 skins, o Trog, a de pijama e a outra lá, que eu esqueci o nome, enfim, né? Tá aparecendo na tela. Tiveram, né? Seus novos estilos adicionados nesse evento Compartilhe o Amor. Então, manos, eu não duvido que na próxima temporada, todas as skins também tenham alguns estilos customizáveis. E sobre o tema das skins, que também é muito importante, hoje foi anunciado o primeiro teaser, que é esse teaser aí, que mostra um gancho na mão que parece de um pirata, manos. Então surge a primeira teoria de que as skins da próxima temporada têm um tema de pirata e também de monstros marinhos. Já que também, né? No final dessa temporada foram lançadas skins aí marinhas, né? E tudo mais. Então, né? Essa é uma grande teoria também. E fiquem ligados porque amanhã o segundo teaser será anunciado. E por conta disso, pode ser que as teorias acabem mudando, já que o teaser pode revelar uma skin do próximo passe de batalha. Por isso, os teasers são muito importantes para a gente descobrir, né? Coisas que podem chegar na próxima temporada do jogo. E fora as skins e os rebucks do passe, também tem outras coisas padrões, né? É bem provável que o próximo passe tenha ícones de estandarte, sprays, mochilas, asas deltas, picaretas. Mas isso, né? É padrão, né? De toda a temporada. E, mano, só que tem uma coisa. Toda temporada, um item novo é lançado. Na quarta temporada, os sprays foram lançados. Na quinta temporada, os brinquedos. Na sexta temporada, os mascotes. Nessa sétima temporada, os envelopamentos. Então, seguindo esse padrão, na oitava temporada, outro item será lançado no passe de batalha. Mas, por enquanto, esse item ainda é um grande mistério. Por isso, quero saber a opinião de vocês. Qual item você acha que será lançado na próxima temporada aí no passe de batalha. Porque, pelo que eu li no Reddit, ninguém tem uma teoria muito boa quanto a isso, né? Agora, saindo do passe de batalha, manos, vou falar sobre teorias de novos locais do mapa aí na próxima temporada. Pra quem não viu os vídeos que eu fiz recentemente, eu falei sobre dois novos locais que podem ter sido vazados pela Epic Games. Um local se chama Shark Shrubs, que foi vazado através de uma mochila oficial do Fortnite, com parceria com a Spray Ground. E na descrição fala de um local chamado Shark Shrubs, que traduzindo ao português significa arbustos de tubarão. Então, a gente pode dizer, manos, que um local no mapa tem a ver com água na próxima temporada. Já que é arbusto de tubarão, né? Provavelmente terá água nesse local. E um negócio bem interessante é que todos os locais do mapa, em inglês, tem duas palavras e cada palavra começa com a mesma letra, né? Eu já falei isso em um vídeo recente, mas é bom reforçar aqui pra vocês. Tilted Towers começa com TT, né? Tilted Towers. Pleasant Park, que é parque agradável, PP. Via do Varejo é Retail Row, RR. E Shark Shrubs também faz parte desse padrão, já que começa com S e S. Então é bem possível que realmente seja um local no mapa na próxima temporada. E outro local que foi vazado pela Epic foi lá no Twitter. Eles compartilharam essa imagem aí do anjo caído. E no fundo, atrás da skin, é um local, manos, que não existe atualmente no mapa do Battle Royale. Então muita gente tá falando que um local na próxima temporada pode ter a ver com esse tema de Grécia Antiga, cultura grega, algo do tipo. E outras informações que temos que pode ter a ver com o mapa da próxima temporada são as bananas. Pra quem não sabe o que é isso, no vídeo de ontem eu falei sobre algumas perguntas e respostas que rolou lá no Reddit do Fortnite Battle Royale. O pessoal perguntava e os membros da Epic respondiam. E um usuário perguntou quatro palavras que descrevem a temporada 8. E um membro da Epic respondeu bananas, bananas, bananas e bananas. Só que lá no final, ele colocou B.bananas e 4.bananas. Isso quer dizer uma coordenada no mapa, coordenada B4. Então pode ser também que um local na próxima temporada tenha a ver com banana exatamente nessa coordenada. Um local tropical tenha a ver com verão ou algo do tipo, né? E a última informação e dica que temos a respeito do mapa, manos, é lá no Boss Que Lá Murioso. Hoje, como eu mostrei antes, foi anunciado o primeiro teaser e na descrição do teaser, eles colocaram lá no Twitter. O X marca o local. E manos, lá perto do Boss Que Lá Murioso, nas montanhas que ficam lá em cima do mapa, lá no norte, tem X marcado nelas. E isso pode ser uma grande dica de que ali perto do bosque terá um novo local no mapa que tenha a ver com piratas. Então, manos, 4 locais no mapa a gente já sabe, né, que pode haver aí na próxima temporada. Um local que se chama Shark Shrubs, outro local de Grécia Antiga, um local também que tem a ver com bananas, né, na coordenada B4. E também esse local de piratas perto do Bosque Lá Murioso. Mas como eu disse, são apenas teorias e nada está confirmado. A gente só vai descobrir isso mesmo, né, quando a temporada 8 for lançada. Mas eu já tô muito empolgado porque, pelo visto, o mapa da próxima temporada pode revelar grandes novidades. E, gurizada, desde a quarta temporada, um veículo novo é lançado no jogo. E você sabe que na oitava temporada, os aviões serão colocados no cofre. Então é bem provável que um veículo novo seja lançado já no início da temporada 8. E nessa última semana, como eu disse, rolou esse pergunta e resposta lá no Reddit. E o usuário perguntou o seguinte, se eles planejam manter o Drift Board no jogo ou apenas por um tempo limitado. E eles falaram o seguinte, que eles estão trabalhando em um novo veículo de ocupação única. Ou seja, o veículo de apenas um jogador. E eles não sabem como vai funcionar se o Drift Board continuar no jogo. Porém, a recepção do Drift Board foi muito positiva. Então eles ainda estão discutindo quanto tempo o Drift Board deve ficar no jogo. Essa resposta nos revela que eles estão planejando lançar outro veículo para apenas um jogador. Mas, se o Drift Board continuar sendo muito elogiado, ele pode ficar permanente no game. E outra dica de veículo que pode ser lançado, de ocupação única, mano. A única dica que temos, na verdade, é de um antílope. Eu não sei se vocês lembram, mas há muito tempo atrás, em outubro do ano passado ainda, eu falei sobre antílope, que foi encontrado dentro dos arquivos do jogo, na pasta de veículos. Então essa é a única dica que temos de um veículo que pode ser lançado na próxima temporada para apenas um jogador que não seja o Drift Board, certo? E o antílope, para quem não sabe, é um animal. Ou seja, será que a gente vai conseguir andar em cima de um animal na próxima temporada? Seria uma parada bem interessante, não é mesmo? Mas é claro que isso é apenas uma teoria também. E por fim, galera, a última coisa que eu tenho para falar aqui para vocês a respeito da próxima temporada é de um novo item, um novo consumível que tem no mapa. Para quem não sabe, toda temporada, desde a quarta também, um consumível é colocado ao redor do mapa. Na quarta temporada foram as pedras pulo, na quinta os portais, na sexta as pedras sombrias e nessa sétima temporada as tirolesas. Então, seguindo esse padrão também, na oitava temporada outro consumível será colocado aí no mapa do jogo. E a única dica que temos também são as bananas. Pode ser que as bananas, além de revelar um local novo no mapa, também sejam um novo consumível da próxima temporada. Isso é um pouco esquisito sim, mas é a única dica que temos a respeito de um novo consumível. Porque as bananas vão fazer alguma coisa na próxima temporada. Ou está indicando um novo local no mapa, ou talvez um novo consumível também. Mas eu quero saber a opinião de vocês, né? Qual consumível você acha que será colocado no mapa na próxima temporada. Muita gente está comentando que pode ser, tipo, os moedas de tesouro, tá ligado? Por conta dos piratas que foram revelados no primeiro teaser anunciado hoje. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Eu quero saber a opinião de vocês a respeito do passe de batalha da próxima temporada, o tema das skins, novos lugares no mapa e também, né, alguns novos itens. Eu quero saber as teorias de vocês, mas é claro que tudo que eu falei aqui no vídeo, né, são apenas informações e a gente vai descobrir a verdade inteira, né, quando a oitava temporada for lançada aí na quinta-feira, ok? E se você gostou do vídeo e está ansioso para o lançamento da próxima temporada, deixa o like para quem não gosta nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos, para eles crerem sabendo dessas informações e teorias a respeito da próxima temporada e para eles deixarem embaixo nos comentários as teorias deles também, beleza? Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, Valeu, falou-se e eu fui!